Às vezes a gente não entende, né, que bebendo um cafezinho, a gente está fortalecendo a retirada, como nós, de mais de duas mil pessoas da terra. Então hoje o que a gente vê aqui é a nossa escola totalmente destruída. Assim como eles tiraram tudo, eles atiaram fogo nessa área toda, assim. Eu acho que essa parte nós vamos ter o que fazer ali, porque eles realmente... Eles estão ali, né? O cara da fazenda está aqui. Ele ameaça a nossa vida, ele ameaça a gente de morte. A gente denunciou o João Faria da Silva como o financiador desse conflito, mas ao mesmo tempo quem financia o João Faria da Silva, a gente conseguiu denunciar também. Esse café, mais de 90% era exportado, principalmente pela Nestlé, inclusive pela Starbucks. Chegou até ao McDonald's.